Música Ontem, durante entrevista à rádio 96FM, o presidente estadual do PMDB, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, deu as cartas, aliás, mostrou as cartas. De fato, os PMDBistas deverão romper com o governo Rosalba Cialini. Essa era a grande tendência que havia até o momento. A novidade de ontem é que o presidente estadual da legenda, ele escancarou a intenção do partido. O deputado federal Henrique Eduardo Alves mostrou que os PMDBistas estão descontentes com o governo Rosalba. E ele próprio, o deputado Henrique, fez críticas ao governo do Estado, não só sobre a centralização, mas também sobre o fato de que não levou adiante o projeto, aliás, a execução do projeto do Conselho Político, que teve apenas uma reunião. E agora? A gestão estadual está indo bem mal das pernas. Já a candidatura à reeleição da governadora Rosalba Cialini está indo pior ainda do que a gestão estadual. Por um motivo simples. Até o momento, a governadora Rosalba Cialini, no pleito ou na tentativa de sonhar ser candidata à reeleição, ela contabilizava o Democratas, que é o partido dela, o PMDB, do deputado federal Henrique Eduardo Alves, o PR, do deputado federal João Maia. O PMDB deixa o palanque de Rosalba. O PR, em outras declarações, já disse que vai para onde o PMDB for. Então, naturalmente, o PR também cai fora. E aí, no cenário posto, neste momento, Rosalba Cialini está só.